Olá amigos da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo de um certo ponto de situação aqui no meu canal do YouTube relativamente ao nosso estudo, eu quando digo nosso, meu e vosso que acompanham os meus vídeos sobre o ecossistema do JavaScript e especificamente sobre React e tudo aquilo que envolve o React. Eu continuo a sublinhar esta informação, apesar de profissionalmente trabalhar com PHP o meu interesse é de facto desenvolver e aprofundar ao máximo os meus conhecimentos no ecossistema do React especificamente também do Node.js como uma ferramenta de back-end para poder fornecer os dados para o React e nesse contexto eu tenho trazido aqui ao meu canal uma série de vídeos com alguns exercícios de React para que nós possamos ter um conhecimento mais ou menos sólido sobre os principais conceitos do React não é a totalidade dos conceitos, como é óbvio, não seria possível estar a tratar tudo isso em alguns vídeos mas percebendo os conceitos básicos do React isto vai-nos permitir evoluir para as próximas aprendizagens e aquilo que eu pretendo fazer nos próximos tempos é pegar aqui no React que neste caso o React.dev é o site oficial da biblioteca React atenção é uma biblioteca, não é uma framework e evoluir sim para a framework do Next.js que é aquilo que nos vai ocupar aqui durante algum tempo e com alguns vídeos a entrarem no canal neste momento posso-vos afirmar que a minha experiência com o Next.js é nula isto é, eu nunca utilizei Next.js e mesmo no caso do React nunca tive a necessidade de recorrer ao React para desenvolver um projeto completo o que eu pretendo fazer no entanto é, a partir deste momento e daqui para a frente procurar junto da documentação do Next.js a informação necessária para começar a desenvolver projetos e qual é a minha interpretação não tendo qualquer experiência com o Next.js Bom, eu vou recorrer aos meus conhecimentos sobre o PHP eu sei usar a linguagem PHP na sua forma mais pura mas a partir do momento em que nós temos acesso a uma framework de PHP tudo começa a fazer mais sentido, porque há um conjunto de funcionalidades que estão disponíveis nestas frameworks que nos permitem evoluir rapidamente para a construção das nossas aplicações soluções web, websites, etc. o mesmo acontece com o Next.js mesmo eu não sabendo desde já utilizar o Next.js eu sei que ele me vai oferecer esse tipo de ferramentas vai-me permitir com os meus conhecimentos de JavaScript e os meus conhecimentos fundamentais de React evoluir rapidamente para a construção de aplicações Bom, aqui o site oficial do Next.js é o nextgs.org vocês vão visualizar nesta fase em que eu estou a fazer este vídeo um site que por padrão é assim com um light mode vamos lhe chamar assim se vocês quiserem mudar para um dark mode como acontece aqui com o React que tem aqui esta opção para mudarmos vocês vão encontrar essa opção neste momento nesta versão do site cá ao fundo existe aqui deste lado se nós clicarmos aqui vamos ter então o dark mode eu pessoalmente, independentemente de todas as discussões que possam existir acerca do light mode ou do dark mode eu prefiro utilizar o dark mode torna a leitura mais objetiva mais rápida de fazer e basicamente o que é que importa saber neste momento o React é ou melhor, the React Framework for the Web é esta a explicação ou a definição do Next.js o Next.js não é uma linguagem de programação não é uma tecnologia extraordinariamente nova nada disso o Next.js é uma framework de React o que é que significa dizer relativamente a isso ele tem um sistema de routing tem um sistema o routing significa basicamente permitir definir quais são os caminhos dentro da nossa aplicação para que possamos evoluir na sua navegação o rendering permite definir se nós queremos que os nossos componentes basicamente a nossa página no seu todo seja ou tenha partes que sejam preparadas no servidor ou só preparadas do lado do cliente o data fetching que significa como é que nós vamos utilizar o React para ir buscar informações ao back-end seja ele uma API uma base de dados normalmente se dá sempre uma API no caso do React porque é uma biblioteca de front-end então ele já oferece o Next.js um conjunto de funcionalidades relacionadas com a captação de informação a partir de um back-end o styling que já inclui módulos de CSS de Tailwind CSS que é uma das bibliotecas se não a mais utilizada por quem usa o React temos também algumas optimizações que já vêm build-in neste caso estamos a falar de optimizações de imagens de tipos de letra e muitos outros tipos de optimizações tem um suporte para TypeScript e o que nós iremos eventualmente ter que fazer é caminhar no sentido da utilização do TypeScript versus JavaScript não quer dizer que não possamos abordar o JavaScript mas o TypeScript vai nos trazer uma coisa fundamental que o JavaScript não tem que é uma linguagem fortemente tipada e depois temos aqui o API Reference obviamente há um conjunto de funcionalidades para além destas que eu aqui referi que estão disponíveis logo out of the box com o Next.js como é que eu vou fazer a minha abordagem na aprendizagem do Next.js naquilo que eu continuo a achar que é o ponto fundamental de aprendizagem de qualquer tecnologia a sua documentação porquê? hoje em dia há várias correntes relacionadas com a forma como devemos estudar uma determinada tecnologia e essas várias correntes referem-se ok, o estudo da documentação a compra de um livro a visualização de vídeos no YouTube etc ora, eu concordo que dependendo de cada uma das pessoas as técnicas melhores para estudar uma determinada tecnologia podem ser o estudo da documentação ou a visualização de vídeos naturalmente ou de uma forma mais comum quem tem uma enorme rapidez em querer aprender uma determinada tecnologia tendencialmente vai para os vídeos bom, o problema é que aí se coloca e aqui vou jogar contra mim próprio é o facto de que nos vídeos nós podermos ter acesso a um conjunto de informações que não correspondem precisamente àquilo que a documentação tem e nesse contexto nós estamos aí a falar de técnicas de programação de eventualmente gostos pessoais de quem está a fazer o vídeo no sentido que aquilo que está a apresentar pode eventualmente em alguns casos não ser uma boa prática etc então neste caso concreto eu quero aprender Next.js da forma correta e a forma correta como é óbvio será lendo a sua própria documentação e ir efetuando exercícios de acordo com aquilo que é expresso na sua documentação então para introdução a esta nova fase de vídeos que vão entrar no meu canal misturados também com os vídeos de PHP nós vamos avançar para o estudo do Next.js e vamos avançar tal como já aconteceu em circunstâncias anteriores de forma conjunta isto é eu vou estudar ou vou começar a estudar a documentação do Next.js e vou produzindo vídeos à medida que vou ficando cada vez mais familiarizado com a utilização desta framework e o grande objetivo como é óbvio é rapidamente começarmos a ter competências para conseguir construir pequenas aplicações médias aplicações e grandes aplicações está então lançado o Rept fica aí também a secção dos comentários para vocês poderem emitir a vossa opinião sobre a forma como vocês acham mais interessante estudar uma determinada tecnologia como é que vocês conseguiram estudar uma determinada tecnologia de forma mais eficiente de qualquer das formas esta é a abordagem que eu vou procurar seguir até ao ponto em que for necessário ir à procura de outras fontes de informação que eu vou procurar eu vou procurar e eu vou procurar